O que era uma recomendação do Conselho Nacional de Trânsito desde 1998, agora é obrigatório. O uso de faróis ligados durante o dia para quem trafega nas rodovias. A partir desta sexta-feira, quem trafegar por rodovias com o farol apagado durante o dia receberá multa de cerca de R$ 85 e perde quatro pontos na carteira de habilitação. A medida é para diminuir o número de acidentes frontais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso de farol aceso durante o dia permite que um carro seja visto a 3 km de distância. Mas atenção, tem que ser a luz baixa. Não pode ser a meia luz nem o farol de neblina. Então, antes de pegar a estrada, não se esqueça de ligar o farol. De Brasília, Ney Pereira.